Ele corta essa balança, viu, dominou, perna direita, rolou, rasteiro ali, pro camisa 8, 10, Marcelo pretinho, Marcelo dominou, abriu lá no lado esquerdo, viu bem colocado por ali o vindo, disparou, o gol! O gol! O gol, grito, o dono da camisa 8, manda pro placar, 1 para o São Cristóvão, 0 para o Eldorado, hein, Marquinhos? É verdade, Cacau, essa pegou na veia, foi indefensável, o goleiro Ovo não pôde fazer nada, e ela morreu lá dentro da rede, 1 para o São Cristóvão, 0 para o Eldorado.